Os destaques da semana entre os julgamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. A última edição de 2013 do Plenárias está começando agora. Hoje em destaque as sessões dos dias 18 e 19 de dezembro de 2013. Karina, são sessões inclusive que marcam o encerramento das atividades do Plenário não apenas no mês de dezembro, não apenas no final do semestre, mas também no ano de 2013. E com decisões bastante importantes. O que nós vimos essa semana foi uma tese fixada pelo Plenário que já vale para as eleições de 2014 acerca de uma súmula do Tribunal Superior Eleitoral. Foi julgado um recurso extraordinário e houve um entendimento do Plenário nesse sentido. E também sobre tráfico privilegiado, os ministros se debruçaram sobre dois habeas corpus na quinta-feira e acabaram firmando também uma nova orientação acerca da dosimetria da pena. E ainda nesta edição você vai ver o balanço de 2013 feito no Plenário pelo ministro Joaquim Barbosa, presidente da Corte. Vamos fatiar os assuntos, começando com a sessão plenária da quarta-feira, dia 18 de dezembro. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, que a súmula 11 do Tribunal Superior Eleitoral não vai alcançar o Ministério Público Eleitoral a partir das eleições de 2014. O Ministério Público, então, vai poder recorrer de sentença que deferiu o processo de registro de candidaturas. A sessão foi aberta com a eleição do ministro Gilmar Mendes para a vaga de ministro do TSE. Os ministros julgaram recurso extraordinário do Ministério Público que recorreu de decisão do TSE que concedia o registro de candidatura, mesmo que não tenha apresentado impugnação antes das eleições. O Tribunal Superior Eleitoral havia entendido que o Ministério Público não tem legitimidade por não ter apresentado impugnação antes do pedido de registro. O Ministério Público alega que a decisão do TSE inibe a função e atuação do órgão. A decisão do TSE amputa função constitucional do Ministério Público criando uma espécie de atuação custos-leges pela metade. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, deu provimento ao recurso para entender que o Ministério Público Eleitoral pode recorrer, já que se trata de matéria de ordem pública. Tendo a carta magna conferido ao parquê o relevante munos de defender a ordem jurídica e o regime democrático e inexistindo, como se verá adiante, disposição legal que vede a interposição de recurso na situação sob exame, tem ele o poder dever de atuar na qualidade fiscal da lei a fim de lograr a reversão de candidatura eventualmente deferida em violação à lei. E digo, então, entendo de resto que não se afigura lícito invocar a súmula 11 do Tribunal Superior Eleitoral, tal como fez o acordo, o recorrido, para obstar o exercício dessa competência pelo Ministério Público, mesmo porque ela contempla apenas a seguinte vedação no processo de registro de candidatos, o partido, eu grifo o partido, que não o impugnou, não o impugnou, não tem legitimidade para recorrer da sentença que o deferiu, salvo se cuidar de matéria constitucional. Então, aqui fica muito claro que o verbete não trata do Ministério Público, nem poderia tratar, porque, como eu direi adiante, ele reflete uma jurisprudência mais do que vintenária daquela corte especializada que autoriza o Ministério Público a recorrer nestas situações. Depois, aqueles que passaram pelo TSE verificaram que, por uma razão qualquer, até desconhecida, de certa maneira, a jurisprudência oscilou no sentido contrário, mas, a meu ver, ainda não se definiu de forma suficientemente sólida para contrariar quase duas décadas de jurisprudência favorável ao pleito do Ministério Público. A divergência foi aberta pelo ministro Marco Aurélio, que destacou que não há como o Ministério Público atuar como fiscal e parte na ação ao mesmo tempo. Se, como parte, silenciou, não impugnando o registro, ele pode, a seguir, transmudar-se em termos de atuação em fiscal da lei, tem uma segunda oportunidade para essa mesma impugnação presente à organicidade do direito? Entendo que não. E isso não implica cercear a atividade elogiável necessária, em termos de defesa dos interesses da sociedade, a atividade do Ministério Público. Tem-se apenas a observância da organicidade. Se, diante de um pedido de registro, ciente desse pedido de registro, imagina-se, ele silencia, não impugna, na dinâmica do processo eleitoral, e essa dinâmica é importantíssima, ele pode, posteriormente, evocar a condição de fiscal da lei quando parte no processo e aí interpôr o recurso, diz que não o Tribunal Superior Eleitoral. E, presente, a meu ver, até a segurança jurídica, em termos, como eu disse, sedimentação desse enfoque, dessa jurisprudência, penso que não cabe, de início, vislumbrar a violência ao 127, mesmo porque o 127 não é explícito quanto às situações jurídicas em que o Ministério Público pode recorrer, quer na qualidade de parte, quer na qualidade fiscal da lei, ao contrário do que ocorre com o 499, se não me falha a memória, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. Por isso é que eu tendo, não estou aqui como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas como juiz da Suprema Corte, tendo a placitar o que vem fazendo o colegiado eleitoral maior, no sentido de entender que há a preclusão ser, num primeiro passo, podendo impugnar como parte gênero o pedido de registro, silenciou, aquecendo, portanto, a esse mesmo pedido. O Ministério Público não pode, por isso ou por aquilo, como se houvesse uma segunda oportunidade, já então se manifestando em qualidade diversa, não de parte, mas como fiscal da lei, não pode protocolar esse mesmo recurso. Para o ministro Dias Toffoli, o Ministério Público defende o interesse público e que, neste caso, o direito de alguém ser candidato é de extremo interesse público. Ele ainda sugeriu a modulação para que, nas próximas eleições, a súmula 11 do TSE não seja aplicada ao Ministério Público. Os ministros, por maioria e por questão de segurança jurídica, negaram provimento ao recurso e firmaram a tese sugerida pelo ministro Toffoli. Na segunda parte da sessão, os ministros retomaram o julgamento de um mandado de segurança do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte contra ato da governadora do Estado. O tribunal alega que a governadora deixou de repassar o valor do duodécimo previsto por lei ao Judiciário. A governadora alegou déficit nas verbas do Estado e, por isso, teve que enxugar as verbas orçamentárias. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o voto do relator, ministro Ricardo Lewandowski, que determinou o pagamento dos duodécimos com redução de 10,74% até o final de 2013. O julgamento foi suspenso pelo voto visto do ministro Gilmar Mendes. Carina, vamos direto à questão do Ministério Público Eleitoral, do que se trata a súmula 11 do Tribunal Superior Eleitoral. Essa súmula 11 diz que os partidos políticos que não impugnaram o mandato ao registro do deferimento da candidatura no início não teriam o direito de recorrer. O Tribunal Superior Eleitoral aproveitou essa súmula para dizer que o Ministério Público também, caso não tivesse impugnado o registro inicial, não teria direito a recorrer. Os ministros entenderam que essa súmula não pode valer para o Ministério Público porque ele atua também como custos leges. O que é isso? Como fiscal da lei. E, portanto, essa súmula não poderia ser aplicada ao Ministério Público. Mas o que acontece? Até a ministra Carmen Lúcia disse isso. São várias decisões do Tribunal Superior Eleitoral aplicando essa súmula. Então, os ministros modularam os efeitos com algumas divergências em relação a essa modulação, mas acabaram modulando os efeitos para dizer o seguinte. As decisões do TSE que tomaram até hoje que tomaram por base essa súmula número 11 e os processos que ainda estão pendentes de julgamento deverão ser adotados esse entendimento conforme o TSE havia decidido. Mas que, a partir das eleições de 2014, a súmula não é mais aplicada para o Ministério Público. Então, deixar de aplicar a súmula número 11 somente para as eleições de 2014. as decisões que ainda estão por ser tomadas que estão aqui no Supremo por conta de recursos em relação à decisão do TSE, já que trata de recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, deverão ser denegados esses recursos extraordinários como o fizeram. Mas o fizeram, vale insistir, em razão da segurança jurídica para poder, vamos dizer assim, confortar essas decisões que já foram proferidas desde as últimas eleições. Decisão importante fechando o ano de 2013, mas a sessão que fechou mesmo foi a da quinta-feira. Vamos rever como foram os julgamentos do dia na reportagem de Natália Soares. Os ministros analisaram dois habeas corpus que foram remetidos pela segunda turma. Nos dois casos, se discutia qual momento que a quantidade e natureza da droga apreendida deveria ser levada em consideração na fixação da pena. Se na primeira fase da dosimetria em que é fixada a pena base ou na terceira em que se avaliam as causas de aumento e diminuição da pena. Para o defensor público, as circunstâncias só podem ser aplicadas uma única vez. Quando um acusado tem contra si uma única condenação anterior, essa condenação pode ser invocada para ser considerada como reincidência. Mas se a condenação é única, não como maus antecedentes simultaneamente. Para o relator dos habeas corpus, ministro Teori Zavascki, a quantidade e a natureza da droga não devem ser levadas em consideração nas duas fases da condenação por considerar bis e idem, punir duas vezes pelo mesmo fato. A jurisprudência dessa corte, na linha, aliás, da súmula 241 do Supremo Tribunal de Justiça, segundo a qual a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, circunstância judicial, reconhece ilegítimo bis em idem ou dupla valoração quando os fatos considerados maus antecedentes embasem também o agravamento da pena pela reincidência. Eu cito nesse sentido precedentes da segunda altura, o ministro Ayres Brito, da ministra Ellen, do ministro Ricardo, o outro da ministra Ellen, do ministro Ilmar, do ministro Joaquim, onde ficou assentado aqui no pleno que há bis em idem quando um mesmo fato for considerado mais de uma vez na dosimetria de um mesmo crime. À luz dessas premissas, é inafastável a conclusão de que há caracterização do bis em idem na hipótese em julgamento, pois o magistrado do primeiro grau fixou a pena à base acima do mínimo legal, destacando, entre outras considerações, a natureza e a quantidade da droga prendida. E na terceira etapa da dosimetria, ou seja, no exame do parágrafo 4 do artigo 33 da lei de drogas, invocou essas mesmas circunstâncias para estabelecer a redução da fração de um quarto. Essa dupla valoração negativa de um mesmo fato como circunstâncias judiciadas faloáveis e critério para fixação do quanto da diminuição da pena não tem sustento no direito, no meu entender. Já o ministro Luiz Fux abriu divergência e reafirmou o entendimento da primeira turma. Para ele, os fatores revelam a intensidade do grau de envolvimento do criminoso com as drogas e o crime organizado. Por isso, podem ser aplicados em ambas as fases na dosimetria. Nesse sentido, o parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343 dispõe o seguinte. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Os pressupostos para a diminuição da pena, que é o que está em jogo aqui, são, portanto, a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação às atividades criminosas e a não integração à organização criminosa. Deve-se entender que só faz juiz a minorante aquele que não se dedica à prática de atividades criminosas, seja de que, natureza for, nem faz parte de organização criminosa de qualquer espécie, uma vez que o dispositivo legal não distingue essa organização criminosa. Percebe-se, assim, que o crime de tráfico de drogas previsto no capítulo e no parágrafo 1º do artigo 33 da lei em comento, visa tutelar o bem jurídico saúde pública, enquanto que a minorante do parágrafo 4º, denominado tráfico privilegiado, baseia-se no diminuto envolvimento do agente com a criminalidade organizada. Obviamente, o sujeito que pratica o tráfico de drogas sempre possui algum tipo de envolvimento com o submundo criminoso, ainda que pontual e momentâneo. Nesse contexto, há que se eleger parâmetros para atender ao princípio constitucional da individualização da pena, como mencionou o eminente procurador geral da República. Tanto com vistas a avaliar o grau de lesão à saúde pública, quanto no afã de mensurar o grau de dedicação do criminoso ao tráfico de drogas. Então, são duas razões de ser completamente diferentes, essa que manda considerar a preponderância da quantidade e a natureza da droga para fixar a pena, e a outra razão de ser do parágrafo. Primeiro, é que só se considera, só se concede a minorante se não houver esse envolvimento com organização criminosa. Prevaleceu a posição mais favorável aos acusados, que é o entendimento da segunda turma, no sentido de que a natureza e a quantidade da droga não podem ser levadas em consideração duas vezes na mesma condenação. Portanto, sessão plenária da quinta-feira destaque também da semana. Vale lembrar que a sessão aconteceu na manhã da quinta-feira, dia 19 de dia, fechando os trabalhos do plenário, e ao final desta última sessão plenária de 2013, o tradicional discurso do presidente da corte com o balanço das atividades durante o ano. Vamos rever os principais momentos. Segundo os dados estatísticos deste ano, dados coletados até 16 de dezembro, o acervo do tribunal compõe-se hoje de 67.426 processos em tramitação, o que significou uma alta de 0,89% em relação ao ano de 2012. Em 2013, foram recebidos 70.392 processos e distribuídos 54.947, uma média de 4.995 processos para cada ministro. foram baixados 69.874 processos, o que representa uma razão entre a baixa e o recebimento de processos da ordem de 99,26%, tendo sido proferidas neste período 86.141 decisões. O Supremo Tribunal Federal julgou o mérito de 46 temas de repercussão geral neste ano de 2003, incluídos os embargos de declaração em cada um desses casos. Importa anotar que pelo menos 116.449 processos estavam sobrestados na origem, aguardando o julgamento desses temas, segundo os dados oficiais prestados a esta Corte, que incluem apenas 15 tribunais. Ao longo do ano, o tribunal enfrentou questões jurídicas complexas e da mais alta relevância para o nosso país. Dentre elas, é de se ressaltar a declaração de inconstitucionalidade do regime especial de precatórios, a exigência de correção monetária relativa ao lapso temporal entre o cálculo da requisição de pequeno valor e a sua expedição para pagamento, a inconstitucionalidade por omissão parcial do critério para concessão de benefício assistencial a idosos ou deficientes, a determinação de que a cassação de direitos políticos em sentença criminal condenatória é imediatamente execuível após o trânsito em julgado da condenação, independentemente de estar ou condenado em exercício de mandato eletivo no momento do julgamento, a definição de parâmetros para impedir que uma norma regulatória se torne uma sanção política, evitando, assim, que a inadimplência tributária seja utilizada pelos governos para obter vantagem competitiva, a tributação de resultados provenientes de investimentos em empresas estrangeiras e a incidência de ICMS sobre operações de importações, dentre outros. dando continuidade ao julgamento da ação penal 470, foram julgados 26 embargos de declaração impostos, interpostos pelos réus, bem como 10 segundos embargos de declaração, 6 agravos regimentais e uma questão de ordem. O tribunal, por apertada maioria, decidiu pelo cabimento de embargos infringentes contra decisões condenatórias majoritárias que apresentem pelo menos quatro votos absolutórios. É importante ressaltar ainda que o tribunal empenhou-se em encerrar controvérsias pendentes de solução promovendo o julgamento de 77 processos que estavam parados já há bastante tempo em razão de pedidos de vista. Cabe mencionar ainda que foram realizadas diversas audiências públicas nas quais foram ouvidas exposições de especialistas em assuntos técnicos científicos da mais alta relevância para a sociedade brasileira. As audiências públicas tornaram o acesso à jurisdição constitucional mais democrático, mais aberto em assuntos de interesse público perante essa corte. Ao todo, foram realizadas sete audiências públicas sobre temas como o marco regulatório da TV por assinatura, a proibição de queimadas em canaviais, os efeitos do campo eletromagnético de linhas de transmissão de energia, as condições do sistema penitenciário brasileiro, o financiamento de campanhas eleitorais, a questão das biografias não autorizadas e, por fim, uma audiência relativa ao programa Mais Médicos. Importante destacar que, dando continuidade à integração dos sistemas de informação, o Supremo Tribunal Federal firmou, ao longo de 2013, 15 termos de cooperação com vários tribunais e órgãos, totalizando 36 entes formalmente integrados, dos quais 20 já se comunicam eletronicamente com o tribunal. Iniciou-se, ademais, a modernização da tecnologia de transmissão de processos eletrônicos nos tribunais de grande porte, ou seja, STJ, TST, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF3, TRF4, TJDFT e Tribunal de Justiça de São Paulo, com a adoção do chamado Modelo Nacional de Interoperabilidade da Justiça, que tornará possível a tramitação mais rápida, segura, padronizada e automatizada, sem contar a redução significativa nos custos operacionais. É importante mencionar ainda que, neste ano de celebração da história democrática do nosso país, o Supremo Tribunal realizou sessão solene inaugural da 49ª Sessão Extraordinária da Corte Interamericana de Direitos Humanos, aproximando e fortalecendo os laços entre o nosso tribunal e as instituições jurisdicionais do continente. com o encerramento dos trabalhos desta Corte no ano de 2013, eu desejo aos eminentes colegas boas festas, um 2004 feliz, 2014, 2004 ficou para trás há 10 anos e, claro, um merecido descanso a todos. Esses votos obviamente são extensivos ao eminente Procurador-Geral da República, aos senhores advogados, aos senhores defensores públicos, aos servidores da Casa, bem como a todos aqueles que colaboraram com as atividades deste tribunal. Esse foi o final portanto da sessão, logo em seguida o ministro na verdade não encerrou ainda a sessão, tivemos ainda as despedidas também dos representantes da Advocacia-Geral da União, o Procurador-Geral da República também, primeiramente, e também falou o defensor público da União que estava presente no plenário em nome dos advogados, também dos defensores. E nós desejamos também a todos um feliz Natal, um feliz Ano Novo e encontro marcado com os nossos amigos da TV Justiça agora somente em fevereiro. Em fevereiro com o Direto do Plenário e com o Plenárias. E durante o mês de janeiro também os principais momentos, os principais julgamentos que aconteceram e que você acompanhou ao vivo direto do Plenário e também os melhores momentos do programa Plenárias durante o ano de 2013. Obrigado pela companhia e continue conosco aqui na TV Justiça. e a隻 e a e e e e e e Obrigado.